Olá, eu sou a doutora Gabriela Ravagnani, sou médica infectologista da Unimed Franca e hoje nós vamos conversar sobre o coronavírus. Os coronavírus são tipos de vírus, há vários tipos deles, alguns infectam animais como camelos e morcegos e outros podem infectar os seres humanos. Foi detectado um novo tipo chamado de N-Coronavírus 2019 e que está causando um surto de doenças respiratórias que se iniciou em dezembro de 2019 na China. O novo vírus se espalhou na cidade de Wuhan, uma província chinesa. A fonte inicial do vírus ainda está sendo traçada, mas ao que parece está ligada ao mercado de peixes e animais da cidade e agora ele é transmitido de pessoa a pessoa. O vírus já foi encontrado em mais de 20 países além da China e no Brasil ainda temos casos suspeitos, nenhum confirmado. O período de incubação é aquele entre o contato com o vírus e o início dos sintomas. Para o coronavírus consideramos um período de 14 dias, ou seja, são 14 dias em que a pessoa não apresenta sintomas entre ter contato com o vírus e então começar os sintomas da doença. Os sintomas do coronavírus podem se confundir com os sintomas da gripe, especialmente nos casos mais leves. Então os sintomas são febre, tosse e nos casos mais graves a pessoa pode apresentar falta de ar, evoluindo para falência respiratória, falência renal e até morte. Até o momento que sabemos é que a letalidade do vírus é em torno de 2%, ou seja, de cada 100 pessoas que adquirem a doença, duas podem morrer. Os casos que evoluíram para a morte na China e já em outros países em que a doença está se espalhando, ocorreram em pessoas que já tinham alguma doença prévia, por exemplo, diabetes, doenças respiratórias, e em pessoas idosas. A principal medida para nos protegermos das infecções pelos vírus que têm sua transmissão pelo contato, como vírus da gripe, principalmente coronavírus, é a higienização das mãos. Então devemos higienizar as mãos frequentemente com água e sabão, lembrar sempre de lavar o dorso das mãos, as palmas das mãos, entre os dedos, as pontas dos dedos e usar uma toalha que esteja limpa ao enxugar as mãos. Na impossibilidade da higienização das mãos com água e sabão, a gente pode usar a solução alcoólica usando a mesma técnica de higienização das mãos. Além da higienização das mãos, devemos higienizar com frequência superfícies e objetos que são frequentemente tocados. Podemos usar o álcool também para fazer essa higienização. As pessoas doentes devem evitar sair de casa e, em geral, todos devemos evitar aglomerações. Devemos evitar tocar os olhos, o nariz e a boca sem que as mãos tenham sido higienizadas. E devemos usar a etiqueta da tosse. Então, ao tossir, devemos cobrir a boca e o nariz com lenços descartáveis. Depois de tossir, jogar o lenço fora e higienizar as mãos. Se o lenço não estiver disponível, devemos tossir no braço ou na roupa, evitando que a nossa saliva vá para as mãos e, assim, propague a transmissão da infecção. E, por último, a recomendação é que as pessoas evitem viajar para as áreas de transmissão do vírus. O coronavírus ainda não tem um tratamento específico ou uma vacina para sua prevenção. O tratamento consiste em medidas de suporte, ou seja, tratamento dos sintomas apresentados. Olha, neste momento, a gente ainda não tem a transmissão do vírus no Brasil confirmada. Então, as pessoas que viajaram para as áreas de transmissão e apresentarem sintomas devem, sim, procurar ajuda profissional. Resumindo, o mais importante é que a gente siga sempre as orientações de higienização das mãos, que, além de nos proteger contra o coronavírus, nos protegem também de outras infecções.